Música É importante conhecer os aspectos básicos do funcionamento da luz, onde são colocadas as técnicas de iluminação para a fotografia, cinema e vídeo. Pois a imagem é o resultado da captura de luz. A iluminação da fotografia, tanto estética como para o cinema, trabalha com uma única referência, o sol. Embora as variantes sejam infinitas e os climas criados com luz artificial em anteriores tenham outras referências, direta ou indiretamente, o sol é a maior fonte de luz e é por onde baseamos a estética de todas as outras fontes. Assim, limitamos duas características principais da luz solar, no que diz respeito à qualidade quando atinge um objeto. Quando a luz do sol atinge o objeto diretamente, dizemos que é uma luz dura, ou seja, uma luz direta. Quando a luz do sol atinge o objeto indiretamente, dizemos que é uma luz suave, ou seja, difusa. A diferença entre ambas é perceptível, quando estamos numa praia, por exemplo. No primeiro caso, as sombras são nítidas e muito bem delineadas, formando grandes contrastes entre a luz e a sombra. Quando uma nuvem passa pelo sol, a luz sofre uma intensa difusão, de tal maneira que as sombras perdem os contornos nítidos, ou seja, a passagem da sombra para a luz é gradual e suave. Isso caracteriza a luz difusa. Portanto, a diferença entre a luz dura e a luz difusa está nas propriedades de contraste de cada uma. A luz dura não possui zona de penumbra entre a luz e a sombra. A difusa já possui vários graus, até os totais desaparecimentos das sombras e a ausência de contrastes. Iluminação direta, quando a fonte é apontada para o assunto, sem nenhuma intervenção que modifique as suas características originais. Iluminação transmitida, por filtros, difusores, etc., ou refletida, quando alterada nos seus percursos, promovendo uma modificação de qualidade, geralmente difusão. Numa cena iluminada artificialmente, os planos de composição da luz devem ser cuidadosamente elaborados, até que a fotografia do filme fique harmoniosa com o guião e a sua proposta. Então, o fotógrafo do filme deve considerar a disposição das luzes tal como faz uma fotografia estática, ou seja, aprender a dividir a hierarquia das luzes para compor um ambiente ideal. Para compor uma luz qualquer, o fotógrafo deve saber qual o principal assunto da cena. É interessante que o fotógrafo faça o design da luz previamente numa planta, para pensar com mais clareza nas proporções de iluminação e, para isso, se utilize da melhor forma. O mapa de luz é uma ferramenta indispensável ao fotógrafo, para agilizar os processos tanto da escolha do equipamento em função ao orçamento como da própria montagem da luz. Unido de um mapa, a montagem da luz poupa um tempo precioso aos técnicos de maquinaria e elétrica, e o fotógrafo só tem de afinar as luzes em função da posição das personagens, pois todo o clima já foi idealizado previamente. A confecção de um mapa de luz é relativamente simples. Basta a planta do local ou do estúdio e a colocação de símbolos que representam as posições do refletor, geralmente com uma legenda. Em produções simples ou do orçamento baixo, basta apenas a colocação das posições de cada tipo de refletor e algum efeito que se queira, como por exemplo, difusores. Legenda Adriana Zanotto